Vamos ao trabalho agora. O que que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos tirar as presilhinhas aqui, puxar a presilhinha pra cá, tá vendo? É muito fácil. Aqui tá aprovado, porque também é uma coisa que não vai tá tirando sempre, mas tem que tirar pra limpar, né gente? Cadê o pó? Porque esse pó que fica na grade, fica na grade, fica na hélice, certo senhoras e senhores? O que acontece? Ela aspira esse pó pra dentro do motor, aonde vai sujando o motor lá dentro, tá certo? E o pior, na bucha, ou se for ventiladores maiores, no rolamento. Então ele acaba travando a hélice, certo gente? Então tem que limpar. Bom, agora, vamos fazer um exame, é, visual, certo? Visualmente, é, deixa eu levantar aqui, não tô vendo o capacete do meu amigão aqui, do Ozeias. Vem com o Ozeias na construção. É, esse é o capacete que eu ganhei na FECOM. Ozeias, um abraço pra você, queridão. ó, o pulo do gato, JR construção. Ó. O Jonathan, né? O Jonathan também teve lá, do X na construção, tá aí no meu canal aí, vocês vão achar ele aí. Então, primeira, primeira coisa que vamos fazer, gente, é ver se ele está travado. Porque se ele está lento, quando ele está, não tô queimando, ele está, capacitou o fraco, e pode estar, é, algum ou outro defeito, tá certo? Mal contato não é, senão ele não funcionaria, né? Ele está funcionando, certo gente? Então, o que acontece? Vamos dar um giro nele, e verificar se ele breca sozinho. Se ele breca sozinho, é que está ruim, tá? Totalmente sozinho. Então, é, lubrificação não é o problema. Certo? Então, é, nós vamos tirar ela e sim. O pessoal passa na rua, vê o capacete, fala que ele cara tá louco, né? Ó, vocês podem notar que tá novinho, ó. Esse ventilador é novinho, ó. Tá vendo? Tudo soltinho, ó. Novinho, novinho. Ó. Novinho. Dá pra notar aí, gente? Ó. Novinho. Certo? Ó. Ele tem um rolamento, né? Muito bom. Mas, o que é montante? Tá fraco. Tá solto. Não tem, não tem nem que pôr óleo aí, tá vendo gente? Então, nem precisa. Vamos, é, destacar, essa caixa traseira dela aqui. Vamos ver o que a gente aponta aqui. Vamos tirar essa tampinha, que é o botão, né? O botãozinho, vamos tirar ele. É, deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Ele vai se deslocar. Novinho, ó. Novinho, novinho. Vamos tirar, é, os encaixes dele aqui. Deixa eu ver essas presilhas. Essas presilhinhas aqui, elas só meia... Meia cricri, sabe, gente? Ainda não vi uma presilha legal mesmo, que não desse trabalho. Temos aqui o botão. Trava a tampa. Trava a tampa. Trava a tampa. É, aqui... É... Deixa eu mover aqui. Tem que puxar esse pra cá. E esse pra cá. E essa aí. Aqui, parece que já saiu. Vamos ver aqui. Puxar esse pra fora. E empurrar a linguinha pra dentro lá, pra poder sair. A minha coisa é muito difícil. É muito mal feito, na verdade. Na minha concepção, isso aqui eu reprovo todos eles que fazem esse sistema aqui, que ainda não inventaram uma coisinha mais... mais prática. Já saiu. Vamos ver aqui. E aí, assim... Saiu tudo. Essa caixa de trás aqui, não tá? Tá enrolado. Não tá mais enrolado que peguei a caixa. E aí, pronto. Já foi. Nossa. Aí. Pronto. Agora consegui, né? Depois de muito... Muito custo. Consegui tirar a caixa. Agora, visualmente, vamos apreciar pra ver se há alguma queima, né? Não sei. Tá. Uma boa tarde pra você que está aí com nós, no comentário. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho. Obrigado a vocês todos que acompanharam esse canal. Mais tarde, eu farei uma live no término do dia, para mostrar todos aqueles e aquelas que estão com nós, nesse canal, nos ajudando. Que, posteriormente, estaremos maior e não teremos essa condição. Então, vamos aproveitar agora. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Tô deixando cravado, né, gente? Cravado. Estamos com 363 inscritos, o que me deixa muito contente. E 22.000 visualizações no decorrer deste mês, né? É isso. Beleza. Vamos aqui. Espera um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. para fazer uma minúcia fazer uma minúcia com licença uma minúcia para ver se é algum lugar que esteja obrigada a você que está assistindo muito obrigado aqui vamos devagar vamos chegar lá deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui, mais o próximo está havendo um aquecimento aqui gente dá para notar vocês talvez aí não consigam ver vamos ver se eu consigo realmente ela já se derreteu um pouquinho o plástico e me parece que é isso mesmo não vai ter alternativa não esse ventilador está queimado certo gente sem chance aqui está o fusível certo aqui vai o fusível não é problema de fusível o capacitor podemos fazer uma tentativa de pôr um capacitor aqui maior né deixa eu tirar agora assim deixa eu ver aqui se eu acho que é isso mesmo arrumando o capacitor para nós formar um maior aqui para ver se dá a solução ó tem um capacitor maior aqui certo gente obrigado obrigado a você que está conosco muito obrigado tem umas propagandas aí mas tá bom vamos lá então vamos fazer o que vamos cortar peraí deixa eu colocar o capacete do meu